Sabendo que se o senhor fosse em Brasília, o seu sonho era ir num determinado lugar. Me contaram uma história dessa. O que é isso? Se você fosse a Brasília, se a gente estivesse em Brasília agora, fosse de manhã cedinho. Aonde que o senhor gostaria de ir? Eu gostaria de falar com o Bolsonaro e também com o general Heleno. Você queria ir lá no cercadinho? Me fala que o negócio era o cercadinho. Mas eu também quero conversar com o general Heleno, que eu considero um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Sou admirador dele, desde que ele era comandante militar da Amazônia. E eu gostaria de dar um abraço no Bolsonaro e um abraço ao general Heleno também. Que alegria. Tá bom. Então tá. Tá aí o recado. Fica aí a dica. Estamos aqui em Cuiabá. Vamos ver, né? Quem sabe chega lá no presidente. Um abraço. Obrigado, senhor Pedro. Um prazer falar com o senhor. Vamos ver se o povo brasileiro continua sorrindo ou se vai preferir chorar. Vai sorrir. Vai sorrir. Com certeza. Tá bom. Vamos lá. Um abraço. Um abraço.